Oi! Alguma vez já passou pela sua cabeça o desejo de ter mais liberdade de tempo, ter seu negócio próprio, ser seu próprio chefe, ganhar renda extra, obter algum conforto financeiro ou mesmo ter um estilo de vida mais saudável? Pois bem, você está no lugar certo! Seja bem-vindo à Herbalife Nutrition! Sua jornada de sucesso começa aqui! Quer ver? Conheça agora as histórias inspiradoras de nossos grandes líderes. Há 21 anos atrás eu ajei 6 quilos. Foi o suficiente para mostrar para as pessoas como era fantástico o uso dos produtos e ver que realmente poderia impactar vidas. Muitos amigos começaram a pedir os produtos e toda a trajetória da minha vida começou a mudar. Eu resolvi então fazer seriamente a oportunidade da Herbalife com um objetivo. Liberdade financeira, liberdade de tempo. Isso realmente não tem preço. Hoje, nesses 21 anos, eu viajo o Brasil e o mundo inteiro. O que eu mais gosto é a liberdade que eu tenho de compartilhar com as pessoas desse estilo de vida ativo e saudável da Herbalife, de viajar o Brasil e o mundo inteiro, de receber vários e vários prêmios da companhia, cada dia mais motivada a levar para mais e mais pessoas. Se tem um conselho que eu posso dar para você, faça junto com a gente, desenvolva a atividade da Herbalife, use os produtos da Herbalife e prepare-os para conhecer essa fantástica oportunidade, esse estilo de vida chamado Herbalife. Seja muito bem-vindo ao nosso time. Eu fui ex-jogador de futebol e quando eu peguei a jogar bola só tinha a oitava série. Aí eu fui ser vendedor de moto, já trabalhava três anos e meio como vendedor de moto. Eu estava buscando uma renda adicional de apenas mil reais e viajei mil quilômetros, onde eu caí dentro de uma sala do STS dessa empresa. Lá eu voltei a sonhar. Lá eu enxerguei que através dos benefícios desse produto podia ter mais energia e disposição e através do plano de marketing da Herbalife poder resgatar todos os meus sonhos quando eu jogava futebol. Imaginar que eu só tenho a oitava série, minha mulher ex-dona de casa e hoje uma grande executiva da empresa. Meu filho hoje também faz parte da equipe internacional de milionário nessa empresa. E hoje também chegamos depois de 13 anos à equipe internacional de presidente. E realmente está sendo uma jornada incrível, várias viagens internacionais. E a dica que eu dou para você, que agora é o momento, a marca hoje está mais forte, os produtos mais incríveis. E se você realmente quer construir um futuro incrível, venha com a gente porque o futuro será inacreditável. Tudo começou, eu me cadastrei, minha esposa não queria desenvolver o negócio. Entretanto, eu enviei ela para um evento internacional no qual eu não consegui ir porque eu não tinha visto. E lá tudo mudou a nossa vida, né Fátima? É verdade, eu agradeço a ele todos os dias porque ele foi insistente e eu fui nesse evento. E chegando lá eu vi o nosso presidente fundador, que ele falou sobre a missão, sobre a visão e sobre os valores. Eu me apaixonei pela missão do nosso presidente fundador. Eu voltei desse evento e falei para o Carlos, Carlos, nós vamos mudar a nossa história. Porque eu fui criada para ser mãe, para ser dona de casa, mas eu estava muito frustrada da minha vida. A gente estava morando de favor na casa dos meus pais, nós estávamos devendo ao banco. E nós começamos esse negócio do zero. Por isso toda a minha gratidão a essa empresa que proporcionou a duas pessoas no mercado tradicional, quebrados, a oportunidade de mudar por completo os nossos hábitos alimentares, nosso estilo de vida. Muito mais do que o dinheiro que a gente ganha com essa incrível oportunidade, né? É a oportunidade que a gente tem de cuidar da nossa família, de priorizar a nossa família, de priorizar as nossas pessoas, de visitar os espaços, de cuidar da nossa saúde. Então, gente, olha, se eu pudesse voltar atrás hoje, já me perguntaram, se você voltasse atrás, você mudaria alguma coisa? Eu não mudaria uma vírgula. Sabe, gente, os últimos 23 anos foram os melhores 23 anos da nossa vida. E os próximos 23 anos vão ser inacreditáveis. Eu fico arrepiada de me lembrar da nossa trajetória, aonde nós chegamos. E o melhor não é onde a gente chegou, é onde nós vamos chegar. Quão longe você está dos seus sonhos? Agora, só depende de você. Aproveite a oportunidade de realizar os seus sonhos e ainda ajudar as pessoas a ter um estilo de vida mais saudável e feliz. Fale agora mesmo com o consultor independente que te mandou este vídeo para saber tudo sobre essa grande oportunidade. Fale agora mesmo com o consultor independente que te mandou este vídeo.